Pessoal, começou a campanha de vacina contra a gripe, que vai até dia 31 de maio. Os grupos de risco que podem receber essa vacina gratuitamente na rede pública são os seguintes. Crianças de seis meses até seis anos de idade incompletos, idosos com mais de 60 anos, gestantes, puérperas até 45 dias, portadores de doenças crônicas, professores das redes públicas e privadas e pessoas privadas de liberdade. Fora desse grupo de risco, a vacina está disponibilizada na rede privada. Importante saber, tem alguma contraindicação para essa vacina? Não. Isso é uma coisa importante que todos devem saber, todo mundo pode tomar essa vacina. Até quem tem alergia a ovo pode tomar essa vacina. Mais importante também, a vacina da gripe dá gripe? Gente, isso é mito. A vacina da gripe não dá gripe. É impossível dar gripe. Por quê? Porque ela é feita com fragmento do vírus. E esse fragmento do vírus é impossível causar gripe nas pessoas. A vacina da gripe leva 15 dias para fazer efeito. Então, se você tomou a vacina e nesses 15 dias você ficou gripado, você estava com o vírus incubado e não se deve isso, obviamente, à vacina da gripe. Então, gente, a gripe mata, é uma doença grave e todas as pessoas, reitero, podem tomar essa vacina. Portanto, protejam-se. Vacinem-se. Obrigado. 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 Obrigado.